A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará Sempre há de existir, novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia Diga isso pra ele esta manhã Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará Eu sei que há de existir, sempre há de existir Que a igreja cante um novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu vou Eu me lanço aos teus pés, onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos teus pés, eu me rendo aos teus pés Ele é tudo Eu me rendo aos teus pés, eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos teus pés, eu me rendo aos teus pés É tudo Eu me rendo aos teus pés, meu refúgio É tudo Eu me rendo aos teus pés, que me rendo aos teus pés, eu me rendo aos teus pés Que bom estar aqui esta manhã com vocês. A atmosfera aqui está tão boa. Eu vou ser um pouquinho mais ousado do que a nossa irmã peruana. Ela disse que quando ela pisou o pé na calçada, ela sentia um negócio diferente. Quando eu avistei o templo lá de cima, começou a bater o meu coração um pouco mais forte. Eu tenho cinco testemunhas que estão comigo, que alguém estava no carro, o telefone tocou. Um amigo meu que estava com a irmã Lídia e Moisés. Ele disse, eu pedi para ele, vai orando por nós aí que nós vamos ministrar esta manhã. Para que Deus nos use esta manhã para ministrar um louvor para ele. Ele disse, Deus já tem tudo preparado. Você vai sentir a presença dele naquele lugar. Minha carne começou a tremer e eu vim ali no carro me controlando para não dar uns terra ali. Mas eu estou feliz por estar com vocês aqui. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Obrigado a toda a diretoria da Almadena. Pastor Flávio Pena, meu amigo. Aos demais obreiros, cada um de vocês. Eu tenho um amor especial por vocês. Deus abençoe. O diabo tentou fazer um estrago no Paulinho ali, mas ele está de pé. Obrigado, pastor Daniel, pelo carinho, pela amabilidade. Seu pai. A todos os pastores regionais que estão aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meu respeito, meu carinho ao pastor Elias, presidente desse trabalho. Que Deus abençoe. E quem veio aqui para adorar o Senhor, diga amém. Amém. Veio para adorar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Cante comigo assim. Adorarei. 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 Ei. Pois o véu está rasgado e você para de ficar com a boca fechada e vai cantando para ele. Adorarei. Adorarei. Não me interrompa. O quê? Quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu... Quem quer adorar a Ele esta manhã? O sangue que Jesus por mim derramou. O que fez isso? Me deu o livre acesso pra eu entrar. Quem entra comigo nesta manhã? Aleluia. Ninguém agora vai sentir por mim, jamais, a tão real presença do Senhor. Eu abraço Ele, eu me rendo a Ele. Sou sacerdócio real. Sou o povo adquirido. E há uma tempestade está comigo esta manhã para adorar ao Senhor. Em estar adorando a Ele, vai dizendo. Adorarei. Adorarei. Pois o véu está rasgado. Ninguém te impede mais. Você tem livre acesso. Adorarei. Adorarei. E não me interrompa. Adorarei. Eu tive mesmo passado na Venezuela. Trabalho missionário. E pensa numa loucura que a gente fez naquele lugar. Mas eu disse pros meus amigos que... Se fosse pra passar tudo que eu passei novamente por amor às almas que o Senhor salvou naquele lugar, eu passaria. Pra vocês terem uma ideia. Numa cidade chamada Pumaná. Nós fomos abordados por um assaltante. Plena luz do dia. Ele tirou todos os pertences do pastor que estava conosco no Brasil. O pastor que nos estava acompanhando da Venezuela também. Ele tirou tudo. E quando ele virou pra mim com a arma engatilhada. E o dedo no gatilho do revólver. Ele disse. Me passa tudo o que você tem. A primeira coisa que ele me pediu foi minha aliança. Eu fiz um acordo com a minha pretinha que eu não dava isso aqui pra ninguém. Eu não tiro do dedo nem pra ajudar ela a lavar a louça. Não tiro. E na hora que ele pediu a minha aliança. Eu disse. E aí, Senhor. E o meu acordo com ela. Passou um filme na minha cabeça. E ele começou a golpear a minha cabeça com um revólver. E eu pensava no Brasil, nos irmãos daqui, na minha família, no meu filho, na minha esposa. Eu disse. Será que é agora que eu vou? Aqui, numa terra estranha, distante de casa. O pastor que estava comigo da Venezuela deu um grito e falou. Para de fazer isso com eles. São pastores do Brasil. Vieram aqui pra abençoar essa pátria. Ele enfurecido, viu que não tirava aliança. Me golpeou uma vez mais e saiu correndo e foi embora. Nós nos ajoelhamos ali e agradecemos a Deus pela vida que ele nos poupou. Mas o que foi mais interessante disso é que dali nós fomos pra um lugar almoçar. Era uma casa de uma irmãzinha simples. Só que a notícia chegou antes que nós. E lá naquele lugar. Pastor, vai. Quando estávamos ali, a vizinhança começou a se aproximar pra querer saber o que tinha acontecido. Nós começamos a falar de Jesus. Aproveitou o tumulto ali. Vamos falar de Jesus. Eu já tinha feito coisa grande. Estávamos falando dele ali. Alguém rompeu uma multidão em lágrimas. E disse assim. Eu quero voltar pra ele. Eu preciso voltar pra ele. Eu estou com saudade dele. Eu quero voltar a cantar o que eu cantava 20 anos atrás. Eu quero voltar a orar e abraçar ele todo dia. O que ele fez na sua vida nada mais foi do que uma ponte pra que você estivesse aqui e a notícia chegasse até a minha casa. E eu viesse aqui porque eu preciso me reconciliar com ele. Eu quero ele de volta na minha casa. Vale a pena fazer alguma coisa por ele. Me perdoe os irmãos da Bahia. Eu também sou da Bahia. Mas eu queria que você cantasse comigo um trechinho de uma canção. Espírito Santo Pede comigo. Meu consul. Sabe aquela hora que você está sozinho achando que todo mundo te abandonou? Que alguém quer te matar, te destruir. Espírito Santo. É com ele que você pode. Sabes quem eu sou. Deixa eu falar contigo esta manhã. E mesmo assim. O remanda cacho, o remanda lá, o soré. Se importa. Ok. Comigo. Quando eu paro pra pensar nisso. E mesmo assim. Uh. Moras em mim. Mais um livro de coro pra ele. Canta pra ele. Tu és santo. Canta pra ele. Canta. Diga pra ele. Tu és santo. Urima, calabá. E outra palavra. E outra palavra se faz necessária pra te descrever. Espírito. Canta pra ele. Dizendo. Tu és santo. Urima, calabá. Chora, calabá. Aleluia. Tu és santo. E ele está aqui. Eu procuro palavras pra te descrever. Espírito. Espírito. Cante uma vez mais. Espírito santo. Talvez você não falou com ele ainda hoje. Ainda hoje. Mas tem um motivo. Você tem estes minutos para falar com ele. Ele está próximo de você. Hum. Aleluia. Espírito. Hum. Tem gente entendendo. Tem Deus trabalhando esta manhã em vida. Sabes quem? Eu sou. Ele te conhece. Talvez a tua mãe não te conheça. O teu patrão não sabe o que vai. Mas ele conhece. Ei. Se importas. É especialista nisso. Comigo. Para pra pensar nisso. Para. E mesmo ele está trabalhando. Ele está fazendo. Está agindo. Ele seca a paz. Moras em mim. Adore a ele. Adore a ele. Tu és santo. É a batalha. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descer. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Ele está trabalhando. Se você veio esta manhã para adorar a ele. Oh. Levante a sua mão. Abra esta boca que Deus te deu. E fale alguma coisa. Ei. Podem tentar tirar a tua vida. Roubar a tua paz. Podem tirar a tua tranquilidade. Mas ninguém vai tirar a comunhão. E o véu está rasgado para você entrar. A hora que você quiser. Esta é a hora. Está aberto. A sala está aberta. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Meu Deus. Meu pequeno Otávio. Meu pequeno Otávio tem 9 anos de idade Otávio nasceu com alergia Aparentemente era uma coisa simples Mas toda vez que a gente ia em algum lugar Que o Otávio via alguém comendo um Aquilo que ele não podia comer, ele chorava Mas desde que meu filho começou a falar Eu comecei a ensinar pra ele que Deus é Deus Que Jesus é Jesus E que ele faz milagres Um dia Ele estava na igreja comigo, um quinto de domingo Alguém pregava uma mensagem e dizia assim Jesus cura Jesus cura Jesus cura Ele olhou pra mim e disse Pai Se Jesus cura, por que que Eu ainda estou com o mesmo problema Na época ele tinha 8 anos de idade Eu disse pra ele, você acredita nele? Ele disse, papai eu acredito em Jesus Você acredita que ele pode te curar? Ele disse, eu acredito Não fui eu Que pedi a cura dele Foi ele que profetizou naquela noite de domingo Porque ele olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas E disse assim, papai do céu Vai me curar Nós fomos pra São Paulo fazer umas compras E lá em São Paulo Ele me surpreendeu com uma atitude E o pastor Daniel sabe muito bem da história Estávamos indo pra um restaurante almoçar Ele passou por um lugar Tinha duas senhoras sentadas A margem da Uma calçada Elas estavam Fedidas Ele começou a olhar pra aquelas mulheres Eu tentando entrar no restaurante Ele olhando pra trás Ele olhou pra ela Eu disse, filho vamos E aí enfim Com muito sacrifício Ele entrou no restaurante pra almoçar com a gente Só que ele me surpreendeu com um pedido Que ele nunca tinha feito em toda a vida dele Quando eu pedi um pratinho de feijão com arroz pra ele comer Ele disse assim, pai eu quero um lanche Eu disse, você não pode Ele disse, eu quero Eu disse, tem queijo no lanche O moço faz o lanche com manteiga na chapa Você não pode Ele disse, eu quero E eu vou comer Olhei pra mãe dele Ela disse, eu tô com o antelérico na bolsa Deixa Nós estamos passeando Deixa, não tem problema Ele pediu Eu até achei que ele fosse pedir sem o queijo Ele disse pro garçom assim Faz um lanche pra mim Mas coloca queijo Eu disse, queijo não pode Ele disse, pode pôr queijo Que eu tô mandando O garçom veio servir o lanche pra ele Ele disse, parte no meio Ele comeu uma metade do lanche Nós ficamos olhando pra ele, Júlio E não aconteceu nada Me surpreendeu que quando ele foi embora Ele disse assim Embrulha esse aqui que eu vou levar pra viagem E ele pediu uma coca pra mim Eu disse, aí tá de brincadeira Porque ele tinha tomado muita coca Ele disse, eu quero isso aqui A coca Quando eu dei a coca pra ele E ele pegou aquela metade do lanche Que tava embrulhado Ele saiu correndo na calçada Em direção àquelas duas senhoras Que tavam pedindo esmola Aí eu saí correndo atrás dele Deixei a mãe pagando a conta E fui lá Quando eu cheguei lá Ele tava dizendo exatamente isso Se você acreditar No papai do céu Ele pode te tirar daqui E te levar pra um lugar Onde você nunca mais vai precisar Pedir nada pra ninguém Eu estou falando de uma criança De oito anos Em lágrimas Abracei meu filho Falei de Jesus pra aquelas mulheres Elas choraram Aceitaram a Jesus E eu disse pra elas procurarem uma igreja Nós voltamos pra casa No caminho Eu falei Deu remédio pra ele Ela disse, não dei Eu disse, e aí? Ela disse, pois é Não deu nada Aí minha mulher biomédica Já começou a ficar com os neurônios Já ligou do caminho No laboratório Marcou o exame No dia seguinte Nós fomos lá no laboratório Pra colher o exame dele Ele olhou pra moça da triagem Na hora que nós estávamos sentados Fazendo triagem Ele disse assim pra moça Ó, pode anotar aí É a última vez que eu venho aqui, tá? Ela disse, por quê? Ele disse, porque eu não volto mais nesse lugar Eu estou curado Em nome de Jesus Entrou pra colher Tirou o sangue Voltamos pra casa No dia seguinte Estava em casa Aí daqui a pouco A Fernanda começa a gritar no quarto Parecendo uma louca Eu disse, Jesus E aí? O que é que está acontecendo com a minha família? Um dado momento Eu cheguei pra ela e falei Mulher, por que você está gritando tanto? Ela disse, eu não sei Entrei no site Acessei o laboratório aqui E o exame do Otávio Saiu o resultado E daí? O que aconteceu? Diminuiu Ela disse, não Sumiu Ele está curado Para a glória De Deus E eu digo pra ele Tu és santo Ei, precisa de alguma coisa? Aclama por ele Tu és santo Vai! Diz pra ele, diz Que outra palavra Se faz Ele te ama Ele cuida de você Nos mínimos detalhes Oh! Adore a ele esta manhã Diga pra ele Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Lá da mas Eu pego ai! Tchau, tchau.